Oi gente, tô muito feliz, tô muito feliz em fazer esse vídeo que eu vou fazer hoje É um vídeo de comprinhas na 25 de março Música Música Estou muito feliz, eu ficava vendo os vídeos dessas meninas maravilhosas Que compram milhares de coisas com 50 reais na 25 de março E eu me programei para ir para São Paulo, para o CNB Foi a conferência nacional de blogs E deu tempo de dar uma passadinha na 25 de março Ah, fiquei muito feliz E aí resolvi mostrar para vocês tudo que eu comprei lá Vou falar um pouquinho do que eu achei lá da 25 A gente vai mostrar as comprinhas, o que a gente achou de São Paulo Os melhores produtos, mais baratos, aprovados, reprovados Enfim, vamos dividir as experiências de 4 blogueiras perdidas em São Paulo Música Pra começar, gente, pra quem nunca foi a 25 de março É uma loucura Sério, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Muita gente falando ao mesmo tempo Uma coisa que não vai sair da minha cabeça é A gente passava, nós somos, nós estávamos em 5 Eu, preta pariu, uma preta fiada, negra vaidosa e beleza black power Né? 5 blogueiras E todas nós temos cabelo crespo e curto A gente passava e as pessoas gritavam assim Cabelo! Cabelo! Comprar cabelo! Era muito engraçado E aí a gente não dava bola e eles Tem trança também! Tem trança também! Então assim, foi muito louco Era muito louco Aqui na minha cidade, Belo Horizonte Não tem mais camelô na rua Aliás, até tem, mas tem poucos Não tem tantos igual Tinha 10 anos atrás E lá ainda tem muito camelô na rua Então é aquele fluxo E camelô e gente vendendo coisas diferentes A moça vendendo aparelhinho de massagem E aí ela passava e fazendo massagem na gente Enfim, aconteceu muita coisa louca em São Paulo Mas nesse vídeo eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz Lá na 25 de março Primeiro eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Mauro Biju Encontrei lá algumas coisas que batem o preço aqui de Belo Horizonte Mas algumas coisas estavam mais ou menos igual assim E eu não sei se é porque eu fui na sexta-feira Então uma dica, não vão a 25 de março na sexta-feira Tinha pouquíssima variedade de coisas De cores, de batom, de sombra, enfim A variedade de produtos era muito pequena Mas vou mostrar pra vocês Eu até comprei bastante coisa Chega de falação, vou mostrar as comprinhas Eu comprei esse kit de elástico É aquele que não tem liga, sabe? Não tem emenda Ele é interiço, assim Aqui são 6 elásticos Eu paguei R$1,50 Comprei esse batom Que é o Get The Look da Louis Ansi Eu queria ter trago mais desse modelo Porque eu achei... Gente, esse batom é lindo Se esse batom vier pra Belo Horizonte Ele vai vir custando R$15,00 Só por causa da embalagem Eu comprei só um porque só tinha roxo e rosa E eu já tenho um monte de batom rosa Deixa eu mostrar pra vocês A cor dele aqui na pele Aqui, ó Esse é o Get The Look A cor dele é a 03 Já ouvi algumas comparações dele Com o Heroine da MAC Mas não é muito parecido, não Ele é mais azulado Eu achei muito bonito E eu trouxe esse Esse daqui eu paguei R$5,20 Preço bom, né? Se vier pra Belo Horizonte vai custar R$15,00 Outra coisa que eu queria muito trazer de lá É esse balm Deixa eu mostrar pra vocês É esse lip balm da Louis Ansi Ele é fininho, tá vendo? Mas eu achei ele fofo E nesse frio, né? A gente tem que ter um lip balm em cada lugar da casa Pra não esquecer de passar Mas esse balm aqui da Louis Ansi custou R$3,10 Foi lá da Mauro Biju também Ainda na Mauro Eu comprei essa sombra unitária da Playboy Douradinha aqui Eu queria ter trago mais cores Deixa eu mostrar Ela é muito pigmentada Mas ela esfarela pra caramba Essa é a sombra da Playboy Eu queria ter trago mais cores Mas só tinha essa e rosa E eu não uso sombra rosa Muito rosa E como ela é muito pigmentada Aqui Restinho dela no meu dedo Como ela é muito pigmentada Eu resolvi trazer só essa dourada Essa aqui custou R$2,30 Isso é muito barato Aqui no centro de Belo Horizonte Você não acha por menos de R$4 E essa daqui saiu muito barato R$2,30 Essa sombrinha unitária da Playboy Essa é a cor 01 Essa é douradinha Lá na Mauro Biju também Eu comprei essa esponjinha Aliás Vem três esponjinhas aqui dentro Da Playboy também Eu vi indicação delas no canal da Mari Do Vaidade em Dobro Elas são muito massinhas Muito massinhas Muito massinhas E eu quero testar pra aplicar base e corretivo Gostei muito Valeu a indicação Mari Elas realmente são muito macias E essas três aqui Custou Custaram R$2,80 Essa caixinha com Três esponjinhas da Playboy Esponjinhas de maquiagem Me custou R$3,80 Perdão gente Me custou R$2,80 As três esponjinhas me custaram R$2,80 Na Mauro Biju Na Mauro eu também comprei Essa pulseira De... Eu não sei como é que chama Esses penduricalhos aqui As blogueiras famosas Vivem falando o nome desse negocinho Mas eu não sei o nome desse negocinho Mas eu achei a pulseira linda Ela custou R$6,90 E eu achei ela muito fofa Por isso que eu trouxe pra casa Muito bonita Com uma coroinha aqui Que eu acho que esse é o É o pingente que eu mais gostei dela Nem vou falar quanto custaria aqui em Belo Horizonte Porque aqui o preço Eles parecem que compram as coisas lá Entendeu? E aí O jeito que custou Na lojinha de biju Do lado da Mauro, tá? Eu comprei esse bracelete Que custou R$3 Ele é assim, ó E ele vai me servir muito Pro próximo desfile do bloco afro Angola Janga Eu achei muito lindo Muito lindo E muito barato Custou R$3 Lá nessa lojinha de biju também Eu comprei esse anelzinho De falange Ele me custou R$1 Na verdade ele não é bem um anelzinho de falange Ele é um anel tamanho 13 E como eu não achei anel de falange Eu comprei esse menorzinho E coloquei no dedo Mas ele me custou R$1 E eu achei ele muito lindo Nessa lojinha também Eu comprei este anel Não são três, tá? É um anel só Este anel Ele custou R$2,50 Eu acho E eu achei ele muito lindo E eu comprei pra usar Com os anéis de Pandora Que eu comprei lá Esse conjuntinho aqui Na lojinha de biju Lá do lado da Mauro Biju Custou R$5 Com esses quatro anéis Eu tenho a impressão que eram cinco anéis E eu perdi um A Jose do Negra Voidosa também comprou Eu vou perguntar pra Jose Se eram cinco ou se eram quatro Mas aqui Esses quatro, né? No meu caso Muito lindos E eu paguei R$5 nesse conjuntinho De quatro anéis Tava louca com esses anéis Assim pra colocar em todas as Em todos os dedos da mão E eu achei super barato Foi isso que eu comprei Nessas duas lojas Lá na Galeria Porto Geral Semana que vem tem mais vídeo Vou mostrar pra vocês As comprinhas da Fifi Porque é muita coisa E senão o vídeo vai ficar muito longo Então vou mostrar pra vocês As comprinhas da Fifi E da Daiso Que a gente foi na Daiso Lá no Shopping do Curuvi No sábado à noite Então vou mostrar pra vocês O que eu comprei Nessas outras duas lojas Espero que vocês tenham gostado Do meu primeiro vídeo De comprinhas da 25 de Março Espero que não seja o último Que eu volte lá um dia Que não seja uma sexta-feira Pra conseguir comprar coisas legais Se inscreve no canal Pra não perder os vídeos Da semana que vem A continuação das comprinhas Lá em São Paulo Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Dá um like aqui Pra mostrar que vocês gostaram Um beijo E até o próximo vídeo